Um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil, o Cine Ceará leva para Fortaleza este ano mais de 50 filmes entre curtas e longas metragens, além de debates, homenagens e masterclasses, e tudo de graça. Na Mostra Competitiva Brasileira de Curtas-Metragens, dez produções de sete estados concorrem ao Troféu Mucuripe e ao Prêmio Canal Brasil de Curtas. A Mostra Olhar do Ceará apresenta quatro longas e também dez curtas. Pô, sou passivo, mas sou macho. Sou homem, macho fora do meio. Já na Mostra Competitiva Ibero-Americana de longa metragem, filmes de Cuba, Equador, Argentina, Venezuela, Chile e Brasil vão tomar conta da tela do Cine São Luís durante sete noites. Com curadoria do cineasta Vicente Ferraz, a seleção de 2022 privilegia a diversidade, tanto temática quanto estética. O longa metragem que abre o festival e a competição é A Filha do Palhaço, ficção dirigida pelo cineasta cearense Pedro Diógenes, estrelada por Lee Suter e Demick Lopes. Vou te deixar em casa e vou lá tomar uma, tá? Não, eu vou junto. Até o dia 13, quem estiver em Fortaleza não pode deixar de aproveitar a programação gratuita do 32º Cine Ceará Festival Ibero-Americano de Cinema. Cococu, cocacu. O que você está fazendo? Nada. Cococu. O que você está falando? Isso, é o cococu. O que é cococu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre. E a gente fica repetindo isso pra sempre.